Esse é o canal dos fluxo, caralho, só lança já Elas que elas quer fuder, tão taradas, tão com fome Vem, vem dar a bucetinha, vem dar a bucetinha Vem, vem dar a bucetinha, novinha você quer dar Quando a bucetar na pista pra tu ver ela sangrar Novinha tu quer fuder, eu vou te falar Vou lançar, vou lançar pra tu Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Hoje eu não quero tá xota, hoje eu quero teu putão Vem, fica nela, vai, vem, fica nela Vem, tá, vou lançar, vou lançar, vou lançar, vai, vem, fica nela, vai, vem, vai, vem, fica nela, получается zola! sem bazuca vai novinha, o vou rolar ai que vontade que ta aí que vontade que ta hoje vou dar vem a pina, com risco também pra você tem vontade que ta Vai que vontade de quitar, vai que vontade de quitar Vai que vontade de quitar, vai que vontade de quitar Legenda por Sônia Ruberti